Se vocês gostarem e quiserem ir para lá, é só me avisar que o Domingo tem que ir para você. Oi pessoal, estou indo para a ilha de Pumbu. Espero que vocês gostem bastante desse vídeo. É uma ilha a qual eu ainda não conheço, eu só ouvi falar. Mas o que eu já ouvi falar foram coisas encantadoras. Estou indo para lá agora para descobrir que paraíso é esse aqui no Belém de Pará. Estrutura infantil, barzinho, outra piscina. Chalé da Ilha. Aqui é para banho, olha. É um chuveiro. Ali é íngreme, vai descendo e vai ficando machucando. Ou pode ser uma banha ali no chuveirão, na escada. Vamos conhecer. Quem quer um azar, parte mais restrita, tem os decks de cima. Bem legal. É muito verde. Muito bacana. Redário, fotó, os balanços. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vou ver a trás. Obrigado. Obrigado. É isso, pessoal. Já cheguei aqui no terminal do Belém do Pará. Terminei já o passeio da ilha de Kungu. Espero que tenham gostado bastante desse passeio porque eu amei. Até a próxima viagem.